Pro guetô, pro guetô, pro guetô, pro guetô, pro guetô, pro guetô E aí DJ aí! Pro guetô do triunfer, tributo da guerra Que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela E provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular Viva o Camaro, a terra vem De aprender, de aprimorar Nossa nos kits também é minha mente A ação vai te dar Tudo que você tiver radiando Vai ficar que troua a cara dessa louca Fala que muito, mas não tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando Sempre não, mas por humildade O funk foi a chave que estourou a tranque Pra minha expressão deu liberdade Agora ele invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo amorzão eu sigo viajando Agora ele invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando Pela volta do pancadão Eu te sujeito com o microfone, mas eu poderia tá com a pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Que todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, vivo camaro até as bem De aprender, de aprimorar, dançar nos kits também minha mente Que ação vai te dar, tudo que você tiver radiando Vai ficar sempre uma cara nessa luta, pala-te muito menor, tá pulando E nós segue cantando, nós segue se mandando sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou a tranque pra minha expressão deu liberdade Agora ele invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo amor só eu sigo viajando Agora ele invade a mente de quem tá curtindo meu sonho E o Brasil inteiro eu sigo viajando pela saudade do patadão Eu tenho que ter gente com o microfone, mas eu poderia tá com a pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Que o conceito é o fito é o que eu sofra